Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração de um tape deck, um tape deck clássico da marca Gradiente Esse aqui é o modelo CD5500, equipamento fabricado e produzido e lançado lá pela Gradiente lá nos anos 80, início dos anos 80, 81, 82 Esse aqui é um equipamento na versão que a gente chamava exportação, na verdade ele tem essas características do equipamento original da JVC E esse equipamento estou colocando ele à venda, sim, vou colocar esse equipamento à venda, então aqui nesse anúncio hoje a gente vai testar o equipamento Eu tenho um monte de fita aqui para a gente pôr nele, a gente vai testar a gravação, testar todas as funções do equipamento E no vídeo também eu vou indicar os links provavelmente do anúncio do equipamento e também dos outros vídeos onde esse equipamento apareceu para você ter uma procedência desse equipamento, ok? Então vamos lá, então é isso, vamos ligar ele aqui, já ligo ele, ele já acende os VUs aqui, legal Vamos abrir aqui a tampinha, beleza? Vamos iniciar aqui com essa fitinha, para quem não acompanha o meu canal, eu gosto de utilizar essa fita aqui, ó Opa, tem alguma coisa gravada aí? Deixa eu fazer o retrocesso Então o que acontece? Porque eu vou usar essa fita, essa fita da própria marca, que é uma fita um pouco melhor para a gente visualizar, tá? Porque eu vou fazer o avanço e o retrocesso aqui nesse equipamento, vou fazer os testes do avanço e do retrocesso Então vamos lá, vamos iniciar com o avanço E essa fita aqui, ela é legal, como eu disse, você consegue visualizar aqui como está o mecanismo do avanço e do retrocesso do equipamento Então eu vou iniciar com essa fita aí Bom, enquanto ele vai avançando aqui, vamos ao estado de conservação desse equipamento, ok? Já vou iniciar aqui no começo já, com relação ao estado de conservação É um equipamento em muito bom estado de conservação Toda a serigrafia no local, com exceção aqui do Eject e do Power Aqui tem algumas letrinhas que não estão mais no lugar Aqui eu sempre explico aqui no meu canal, com relação a essa tecla, né? Que ela é muito fininha e o poder acaba apagando aqui a inscrição do Eject, ok? Com relação aos VUs, VUs em perfeito estado, acrílico em perfeito estado O painel está em excelente estado, não tem batida, não tem amassado Todos os botões aqui são originais Botão original, botão original em excelente estado Aqui que tem um leve assim, é uma marquinha, mas é bem pouca coisa Praticamente não dá para perceber O plástico aqui em perfeito estado A tampa, né? Que é uma coisa, olha, vai desarmar Desarmou Agora a gente viu o avanço, agora vou fazer o retrocesso A tampa aqui, né? Que é um detalhe que você sempre encontra Esse tipo de equipamento com problema nessa tampa O problema eu quero dizer é o seguinte É um acrílico, onde você encaixa aqui As pessoas às vezes não sabem como tirar Quer fazer uma limpeza, alguma coisa Acaba forçando e quebrando esse acrílico aqui Não, esse momento aqui está perfeito E eu vou mostrar aqui mais para frente Eu tirando aqui, você vai entender como que sai essa tampa E qual é o estado dos encaixes dela aqui, ok? Pés originais, todos os parafusos originais Pintura de tampa dessa cor clássica Para essa versão de equipamento Que é esse chumbo Cabo de força original A parte eletrônica dele praticamente 100% original Eu comprei esse equipamento, era do filho do primeiro dono Eu vou deixar aqui, como disse o vídeo Quando eu adquiri esse equipamento E também já vou falar sobre o link, né? Então o link para o anúncio dele vai estar aqui na descrição Lá no link você vai verificar o preço O valor do frete para a sua região E algumas fotos do equipamento Mas com relação ao funcionamento e detalhes do equipamento Assista o vídeo até o final Porque é muito importante Também vou falar aqui sobre o meu canal Se você tem interesse nessa geração Vai desarmar Se você tem interesse nessa geração de equipamentos Equipamentos dos anos 70, dos anos 80 Marcas clássicas, nacionais como Gradiente Como Polyvox Internacionais como Sansui Como Manatis Inscreva-se no canal Ative o sininho Que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aí Vídeos de venda de equipamento Comprando equipamento Curiosidades sobre essa geração de equipamentos O que mais? Conhecendo os equipamentos Opinião sincera sobre os equipamentos Ok? Às vezes um comparativo entre dois equipamentos Porque sim, né? Equipamentos com mais de 40 anos Às vezes tem um equipamento que está um pouco melhor Outro que está um pouco mais judiado A gente faz alguns comparativos Que se chama Cúpula do Trovão Mais anos 80 Do que isso Impossível Então É isso que a gente fez o teste do avanço e do retrocesso Se tem interesse no canal Inscreva-se Ative o sininho Tá? E não esquece de dar o like também para ajudar Então é isso O estado de conservação dele Em muito bom estado Vamos lá O que eu tenho para fazer agora? Fazer uma gravação Vamos iniciar aqui com uma gravação Por que eu faço a gravação antes de começar a reproduzir aqui as fitas? Porque gravação, pessoal Você tem que entender Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal É que Esse tipo de equipamento Existe um contato Existe um contato De uma fita magnética Com uma cabeça Magnética também Então existe um atrito, tá? Então Claro Que se você quer um melhor Extrair um melhor do equipamento desse A parte aqui de mecanismos Tem que estar sempre muito bem limpo e tudo mais Então fazer uma gravação Vou fazer uma gravação Se é o meu tape Que eu escuto muito fitas nesse equipamento Eu sempre tenho que ficar limpando Sempre estar limpando Para poder extrair o melhor dele lá Vamos lá Deixa eu baixar aqui Deixa eu ver se vai entrar aqui Pause Rec Ok Já teria que estar entrando o sinal Vamos ver se vai entrar Não entrou por algum motivo Line está certo Deixa eu ver aqui o meu volume Então é isso Já ajeitei aqui o volume do meu áudio Então a gente já tem aqui o áudio entrando De um canal e outro canal E um view aqui No centro Calma que eu vou começar a gravação aqui Já vou explicar as funções dele aqui Vamos lá então Vamos ver aqui como é que está o sinal O que está entrando Opa, só está na rádio Rádio não vai rolar não Então é isso Já acertei aqui o meu sinal Vamos lá Já entrou o sinal Aqui já está entrando o sinal Vamos ver o que está entrando aí São áudios Músicas Do YouTube Vou tentar acertar aqui um pouquinho melhor O nosso equilíbrio entre canais Já vou soltar para gravar aqui Vamos lá Play Está gravando Vou zerar aqui o meu contador Para a gente poder saber aonde está a gravação Deixar aqui batendo certinho No meu sistema de fita Vou zerar tudo aqui Então é isso aí ó Esse é o áudio que está entrando Ok E a gente vai escutar isso aí Já já Que está sendo gravado aqui nessa fita Bom, enquanto ele grava aí Vamos às funções do equipamento Beleza Como você já percebeu Tecla Power Liga, desliga Aqui a gente tem uma função Standby Apesar de ser um equipamento dos anos 80 Ele já tem essa função Aqui você Off Ele liga ele normal Sem problema nenhum Zerado Se você passar Power Rack Ele já entra Já liga Podemos até testar aqui Vou passar para o Rack Vou desligar Vou ligar Ele já vai entrar gravando Olha lá Já entrou gravando E se você deixar no Play Quando você ligar o equipamento Ele já entra no Play Tem que tomar muito cuidado com essa chave Para não deixar alguma fita boa Sua Que não esteja travada E com a tecla no Rack Para não perder fita aí Ok? Continuando Aqui a tecla do Eject Essa Fã miserável Essa tecla aqui Complicada Que ela é bem fininha E é ela que Acaba Você tanto usar Que você acaba apagando A serigrafia Contador Gabinete da fita Todas as teclas aqui Pause Rack No Pause Aqui Ele acende um LED verde Certo? Agora para um Play Rack Ele acende um LED vermelho Stop Play Um LED verde Avanço e retrocesso Os volumes aqui de entrada Então o de dentro É um canal Que agora está meio baixo Deixa eu aumentar um pouco mais aqui Espero que a gente consiga observar Isso na gravação aí Então O de dentro é um canal O de fora é outro Como você viu aqui Eu fiz uma regulagem Para equilibrar os áudios Aqui eu tenho meu áudio principal Saída alta Ela não altera aqui na gravação Aqui a gente vai ter os controles De tipo de fita Então você pode utilizar Cromo Esse equipamento aqui Ele veio com um sistema De fita metal Que é uma coisa que Evoluiu aí Nessa geração Equipamentos que não tinham Fita metal Agora tem Então aqui você controla O tipo de fita E ele tem um filtro Isso aqui é uma discussão Boa Para a gente fazer um vídeo Com relação A maioria dos tape decks Dessa geração Você encontra com A tal função Dolby Com filtro Dolby Aqui a JVC Acabou fazendo O seu próprio filtro Digamos assim Que é o tal do ANRS Um pequeno parênteses É por quê? Porque a Sony Com direitos De detenção Do sistema Dolby Óbvio Vendia Então se a JVC Quisesse colocar Um tape deck Com Dolby Teria que pagar para a Sony Então aqui eles É mais ou menos isso Então eles fizeram O seu próprio filtro Aqui Para ser utilizado Nesse equipamento E acho que tem Mais algum outro Equipamento da JVC Que usa O sistema Ah, você não sabe Por que estou chamando O equipamento da JVC E não da Gradiente? Puxa, acompanha um pouco O canal aí Que talvez você consiga entender Mas basicamente Esse equipamento é um JVC Que a Gradiente trouxe Para ser vendido no Brasil Bom, então voltando Ao Super A NRS Que seria o sistema Do filtro Que substitui o Dolby Alguns equipamentos Da JVC Gradiente Tem Dolby Esse no caso não tem E aqui a gente Verifica a linha Então a linha Microfone Cortou aqui o canal E aqui a gente tem A linha Que é a linha Que está entrando Uma linha RCA E aqui eu consigo fazer Com que ele Continue gravando Então digamos Ele dá um time Na gravação Ele fica mudo A gravação Mas continua girando Ao contrário Do pause Pause Para tudo O áudio continua Certo? E aqui é o contrário Aqui eu corto o áudio Certo? O áudio já não entra Mais na minha gravação E ele continua gravando Tá? Então vai dar uns intervalos Aí nessa gravação As conexões De microfone Aqui a gente tem Dois plugs P10 De microfone L e R Mono, né? Aqui a gente vai ter O fone de ouvido Para você conectar O fone de ouvido E tudo mais Aqui ele tem um LED Ah, cadê aí Aqui ele tem um LED Vermelho Que acende Quando eu estou Com o filtro acionado Aqui os famosos VEOS coloridos E aqui uma sequência De LEDs também, né? Indicando o sinal Que o equipamento Está recebendo aí Ou que está reproduzindo Na hora que a gente Colocar ele para reproduzir Então basicamente De função é isso Os RCA's estão lá atrás Tanto de entrada Como de saída Está lá atrás Você pode conectar Olha, agora veio Com um áudio mais pesadão Deixa eu baixar um pouco E isso é uma coisa Que me perguntaram No Respostas de Sábado É um vídeo aqui Que eu faço Que as pessoas me perguntam E eu respondo Curiosidades com relação A essa geração de equipamentos Que é justamente isso, né? MP3 você viu que estava Bem baixinho E de repente Pum, entra com tudo Então tem que tomar cuidado Aí gravar música Por música Você tem que estar sempre Regulando aqui O sinal de entrada Bom, beleza Acho que já enrolei demais Aqui Vamos ver o que ele gravou Aí Vamos lá Vou voltar Só deixa eu ver o seguinte Aqui, ó Opa Opa Deixa eu ver o áudio Que estava entrando aqui Aqui, ó Então esse é o áudio Que estava entrando Ok? Agora vou dar aqui O stop Vamos tentar voltar Lá no zero Tudo isso Que eu mostrei Aqui no áudio Entrando, né? Ele vai Sair na minha gravação Aí Então tudo que eu fiz Aqueles cortes Aquele áudio saturado Vai Vamos ver como é que ele gravou Aí, ó Aí a gravação dele, ó Ah, pegou aqui bem Aquele intervalinho Que eu mostrei Deixa eu ver se Vai pegar a próxima música Aqui Vamos lá Ó Essa é a gravação dele Perceba que ficou Um pouco mais baixo, né? Porque Foi justamente aquela hora Que entrou um áudio Um pouco mais baixo Vou desacionar aqui, ó O filtro Ó, o filtro, ó Consegue perceber o agudo? Ó No super Ele dá um gás Mas com o filtro normal Ele corta um pouco do agudo, ó E aqui dá um gás também, ó Ó Perceba Aqui foi a hora Que eu aumentei Eu vi que tava baixo Vim e aumentei um pouco Pra poder equilibrar o áudio, ó Lembrando Essa é a gravação Que a gente acabou de fazer Vamos lançar um pouquinho mais aqui na gravação Pessoal Normalmente esses vídeos são longos, né? Ó Pause Esses vídeos normalmente são longos Justamente pra gente mostrar o equipamento, né? Mostrar todas as funções dele Como está o equipamento Pra quem adquirir um método desse Se sentir seguro Na hora de comprar Não sabe o que eu tô falando De segurança na hora de comprar um som desse? Assista os vídeos que eu vou deixar Um dos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição Com relação a onde adquiri um método desse Com segurança, né? Porque é óbvio Sonicamente que tem 40 e poucos anos Não tem como você comprar isso aqui Só por uma foto, né? Vamos lá Tá? Então é isso aí A gravação que vai sair De conforme Você injetou o sinal aqui E fez as regulagens aí Na hora da gravação Então beleza Vimos a gravação Vimos todas as funções dele Vimos já o estado de conservação Agora vamos tocar, né? Vamos colocar a fita pra tocar aqui Aí o detalhe é o seguinte As fitas que eu vou colocar aqui Elas tem direitos autorais Então eu vou colocar Você vai escutar ele funcionando E eu já vou tirar, tá? Pra não prejudicar o meu vídeo aí, ok? Então vamos lá Vamos injetar aqui Antes de fazer isso Vou mostrar aqui pra vocês o seguinte Pra você tirar aqui A tampa Ah, quero fazer uma limpeza Uma manutenção na cabeça Vou dar o eject Vou puxar pra cima, ó Tá vendo, ó? Pra cima, ó Fazer um movimento Digamos, na vertical, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar pra cima Ó, destravou Aí eu puxo Pra frente, tá? Então aqui você verifica, ó Como eu disse Isso aqui Você encontra com isso aqui Tudo quebrado Tudo colado Com arame Já peguei cada coisa Cabulosa aí Aqui com arame Com ferro Esquentado com ferro de soda Pra grudar Por quê? Porque a pessoa não sabe tirar Acaba forçando E quebrando isso aqui, tá? Esse aqui não 100% Tá? 100% original E no lugar Aí tirei Fiz a limpeza que eu queria fazer aqui Eu vou colocar de novo Então eu vou encaixar aqui E fazer o movimento ao contrário, tá? Vi que encaixou Encaixou Aí eu tenho que Deixa eu só confirmar aqui Pra não Pra não Causar o que eu disse Que o pessoal causa, ó Encaixei E Pra baixo Tá? Então não tem segredo Dificilmente estraga uma tampa dessa Se você souber tirar, né? O problema é esse Às vezes a fita enrosca lá dentro O cara quer abrir isso aqui Puxa, quebra Então aqui é uma Uma observação com relação Ao estado de conservação do equipamento A gente percebe que não foi Tirado e põe Tirado e põe Tirado e põe Porque tá bem conservado aqui Vamos lá Chega agora Vamos colocar a primeira Essa aqui mesmo Aqui é a nossa fita Vamos começar a escutar Umas músicas aí nele Deixa eu dar uma avançadinha E isso é bom E a gente vai mexendo No equipamento, né? Aí o play dele aí, ó Beleza? Como eu disse Eu não vou poder deixar Por muito tempo Cara, tem muitas fitas aqui, tá? Então vamos escutar Muita coisa aqui Vamos lá Aqui, ó A gente acabou de ver aqui Uma Sony Uma gradiente metal, né? Aqui a gente vai ter Uma Sony EFX Vamos ver o que tem aqui Nem sei, cara Nem sei, nem Ó, esse aqui é um Ao vivo do Paralamas Aí, uma música Que já tinha aí Aqui foi alguma gravação Que eu fiz por cima já Beleza? Vamos lá Vamos continuar aí Vamos lá Deixa eu colocando pro lado Tem muita coisa aqui Agora aqui uma Basf Cromo Extra Tá? Vamos escutar aqui Pra ver como que ele tá reproduzindo Vamos dar uma avançada Play Tá, e como eu disse É um instrumento que tem Uma certa idade E no final aqui Vou dar algumas coisas Que talvez possa acontecer Com ele aí E você tem que às vezes Como é que eu posso dizer Manobrar Pra poder resolver os problemas Vamos lá Já vou falar aí sobre isso Beleza Já reproduziu Aqui do outro lado Tem um áudio meio distorcidão O áudio que foi injetado Pra gravar aqui Entrou muito alto Vamos lá Vamos continuar Bom, essa aqui eu já usei Pra gravar Mais uma Sony EFX Daquelas meio piratinhas Reproduziu Vamos ao outro lado Ó, aqui já Quem gravou aí Já não gravou tão bem assim Vamos lá Agora aqui a gente tem uma Sony Não, essa aqui não dá Porque, bom Já que eu mostrei Vou ter que pôr, né Ó Tá, foi gravado de rádio aí Então Essa aqui não sei por que Que tá aqui Continuando Vamos lá Agora aqui uma TDK A60, né Fitas normal Tudo fita normal Aí ó É uma pena o YouTube Não deixar a gente tocar Esse estilo de música aí, né Porque é complicado Beleza Aqui foi gravado bem alto O tape Que gravou Gravou bem alto O X Sony X Cromo, né Vamos lá Vamos colocar pra ver Deixa eu avançar um pouquinho Também reproduziu Vamos ver o outro lado Aqui ó Desse lado Quem gravou Às vezes eu anoto O tape que gravou Aqui também tem outra Que anotei Aqui foi um AKI 703D Tá Que gravou aí Que passou aqui já pelo canal Tem vídeo desse equipamento aqui E aí ele gravou E a gente vai escutar O que que ele gravou E como que ele gravou Vamos lá Vamos avançar um pouco Então ele gravou Então ele gravou E o CD 5500 Reproduziu Vamos continuar Aqui Tem mais algumas Essa aqui acho que não Deixa eu ver Deixa eu ver Tem mais uma Sony UX Aqui ó Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Essa é uma fita boa Viu pessoal Essa aqui Compra aí Porque quando você Vê por aí Que é uma fita boa Mas O deck tem que estar bom Para gravar também Mas ó Toca legal e grava bem Vamos lá Play Tá Ó Às vezes dá diferença De canal aqui Na reprodução Porque Vou ser bem sincero Eu tenho um monte De tape deck aqui Às vezes grava um De um lado Do outro Do outro Então não existe Uma fita padrão Um exemplo é aqui Então aqui eu tenho Uma fita Onde de um lado Foi gravado O tape B De um TCW 675 Da Sony E do outro lado Foi gravado o tape A Do TCW 675 Então como ele grava Dos dois lados Tanto no A no B Eu gravei De um lado E do outro Para fazer o teste Para ver qual dos dois Estava gravando melhor Vamos ver Deixa eu voltar um pouquinho Então um CD5500 Reproduzindo uma fita gravada No sistema A De um TCW E675 Agora no sistema B Vamos ver como é que está Beleza Também reproduziu Legal né Então deixa eu guardar Essa fitinha aqui Uma fitinha boa Para a gente usar Para testar os tapes Bom tem aquelas fitas originais Aqui Ah tem uma fitinha aqui Essa aqui é uma fita Que eu vou deixar um vídeo Aqui também Que é uma fita Que ela não é Uma Uma Dina Rage Dina Rage Da Scott Porque essas fitas aqui Elas costumam dar problema Para quem conhece Essas fitas Ela não tem essa cor Ela é um Marrom Mais marrom Mas ela costuma dar problema E aí foi feita uma adaptação Foi feita uma Maxwell Colocado dentro Aqui Dessa fita Por que isso Por que isso Porque essa fita é bonita Então a gente gosta de fita Coleciona fita A fita é bonita A gente sabe que não é mais A fita original Mas a qualidade agora Ficou bem melhor E aqui Vamos ver Como é que ele vai reproduzir Reproduzindo legal Vamos lá Vamos avançar um pouquinho Beleza Então isso aí Reproduziu também Vamos lá Deixa eu ir jogando para lá Essas aqui Que já reproduziram Eu tenho aqui Algumas fitas originais Que é o que eu uso Por último aí Calma aí Deixa eu ver Se tem mais alguma aqui Que dê para usar Tem mais duas UX Como eu disse Eu gosto muito dessas fitas Vamos colocar ela aqui Aí ó Reproduziu também Vamos usar o próximo lado Também reproduziu Vamos lá Deixa eu jogar para lá Mais uma Mais uma UX Da Sony Vamos lá Lembrando Essas fitas aqui Cada lado Aqui ó Inclusive ó CP750D Tá Então cada lado Foi gravado com tape Você percebe que Essas fitas aqui Por mais que os tapes Sejam diferentes Você consegue ter Um padrão De qualidade legal Inclusive o tema Do cupola do trovão Então vamos lá A gente girou Ah não Tem mais essas aqui em cima Aqui também ó O mesmo esquema De um lado Foi gravado Num CD 4000 E do outro lado Foi gravado Num Akai M10 Vamos ver Só não sei qual que é o lado Aqui Deixa eu ver O lado A O lado A O 4.000 Então esse aqui Foi gravado num 4.000 Gradiente 4000 O equipamento Que passou aqui pelo canal Já foi vendido E aqui o M10 Da Akai Que está aqui comigo Não sei se eu vou colocar Ele é vendo ou não Vamos ver Né Vamos avançar um pouco Deixa eu ter que parar Aqui um pouquinho Por causa que está acabando O meu tempo da máquina Bom Continuando Vamos lá Aí ó A gravação Do Akai M10 Aí você entende Por que que eu estou Com dó de vender ele O 4.000 Você já escutou Do outro lado lá Ele já foi embora Faz tempo Vamos ver Ó E detalhe Estou com o grave Aqui quase no mínimo Porque distorce Acaba clipando O áudio da câmera Ó É grava demais Eu acho que eu não vou vender Esse M10 Da Akai Não Tá Acho que esse aí Vai ficar por aí Bom Então aqui Aqui agora Eu tenho duas fitas Que é o seguinte Uma delas Que é essa aqui Eu fiz um vídeo Pessoal Desse momento Tocando um lado inteiro Tá Então ele pegou uma fita E gravou aí Por 25 minutos Eu gravei Ele reproduzindo Por 25 minutos Essa fita aqui Vou deixar o vídeo Aqui na descrição Tem alguma dúvida Né Porque eu estou Pondo e tirando Pondo e tirando E não fica ele tocando Não deixa direto Essa aqui Eu gravei Essa fita Num D2 Da Gradiente Da linha Isotec E vou reproduzindo Ele aqui agora Tá Vamos ver Tá Então aqui a gente tem A trilha da Pantera Se você assistiu O vídeo lá Que eu citei aqui Que eu vou deixar na descrição Ele reproduziu Essa fita pelo lado inteiro Vamos ver aqui Ó Quer escutar O que tem nessa fita Assiste o vídeo lá Que ele reproduziu Ela pro lado inteirinho Bom Vamos lá Mais uma aqui Aqui a gente tem uma Uma fita Que entrou aí Com alguns tapes Que eu peguei Então aqui tem Oswaldir Carlos Magrão Né Música clássica Do Rio Grande do Sul Não foi o que gravei Já veio gravada Vamos escutar Como que tá aqui Então quer dizer o que Um equipamento Que não é meu Que não passou Aqui pela minha mão Gravou isso aqui A gente vai escutar agora Vamos lá Gravou bem né Bem incorporado Vamos lá Então é isso aí Um equipamento Aleatório Algum equipamento Que gravou isso aqui Em algum lugar Veja bem Pode ter sido gravado Um 3 em 1 Isso aqui Mas ele reproduziu Corretamente O importante é isso Ele reproduziu Corretamente Bom vamos lá Agora que as famosas Fitas aqui Que eu sempre uso Spagma japonesa Depólice nacional E a famosa fitinha De demonstração Da Akai Vamos iniciar aqui Pelo depólice Você vai escutar Aqui um lado Tá bom Outro e não tá Por que que eu uso Essas fitas Pra você entender aqui A qualidade de uma fita Original Eu não aconselho Comprar isso aqui não O pessoal pede uma fortuna É mais fácil você comprar Uma virgem E enfiar o que você quer Gravando no seu próprio aparelho Que vai ter mais qualidade Então vamos lá Claro que pra coleção Pra colecionar Isso aqui é interessante Vamos lá Vamos botar aqui pra ver Um lado reproduz bem O outro não Ó Vamos ver se é o outro lado Ó Então aqui você tem uma fita original Tá? De gravador original Nacional Dos anos 80 Sendo reproduzido no CD5500 Agora a gente vai colocar Uma japonesa Uma fita japonesa importada Também dos anos 80 Mas vamos ver como que ele vai reproduzir Original Tá? Vamos lá Reproduziu também corretamente a japonesa Tá? Então Tanto a nacional Como a japonesa Ele reproduziu corretamente Agora eu vou colocar aqui Essa fitinha de demonstração da Akai Que era oferecida na época Para o pessoal demonstrar os tapes Aí Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Play Tá? É trilha de filme, tá? Reproduziu legal Bem equilibrado Né? Numa fita original Vamos ver o outro lado Então Reproduziu legal também Essa fita da Akai Original Né? Uma fita original Não foi regravada Nada original da Akai Então é isso aí Agora sim a gente viu O equipamento aqui O CD 5500 Da Gradiente Reproduzindo Gravando Indo para frente Para trás Né? Um teste aqui bem longo Mais de 20 minutos de vídeo aí Se você tem interesse Nesse equipamento Estou colocando ele à venda E o link para o anúncio Vai estar na descrição Como eu já disse Link para outros vídeos Quando esse equipamento apareceu Também vão estar na descrição Todos os links Dos vídeos que eu indiquei aqui Durante o vídeo Vou deixar na descrição Ok? Se você tem alguma dúvida Com relação ao estado De conservação E ao estado De funcionamento Do equipamento Me chama Que você é bem honesto E vou te dizer lá Todos os detalhes dele E prometi que ia falar Aqui alguma coisa Sobre o que pode acontecer Tá? Alguma das coisas Que podem acontecer No equipamento desse Às vezes está muito tempo parado E às vezes O contador travar Né? Então é um Um defeito clássico Nesse equipamento Às vezes você vai dar o play E ele pá Pá Não vai Não vai E você pensa que está com defeito Mas não Às vezes o contador está travado Você tem que vir aqui Zerar ele Dar uma mexida nele Tá? E aí ele volta ao normal Você viu aqui Que eu usei ele por um bom tempo Ele não travou Mas às vezes pode acontecer Nesse equipamento Não aconteceu comigo Mas em outros equipamentos Pode acontecer Do contador Por algum motivo Por algum motivo ele travar E é ele que comanda O auto-stop do aparelho Então Se eu venho aqui do play E ele não vai Não vai Perceba que às vezes Está travado o contador Tá? Então esse é o primeiro sintoma Que você vê No equipamento desse aí Basicamente Esse é o principal Na verdade Então é isso Chega Seria 5.500 Que estou colocando à venda Link para o anúncio Na descrição Tem alguma dúvida Com relação ao equipamento Me chama aí Que eu vou ser bem O mais sincero Possível Para lhe dizer O que está acontecendo Deixei o vídeo Dele tocando uma fita Essa fita Da Pantera Cor de Rosa E vou deixar aqui O final Ele tocando esse aqui Porque eu acho Que essa aqui Não tem direitos autorais Então é isso aí Seria 5.500 Que estou colocando à venda Link para o anúncio Na descrição Qualquer coisa É só me chamar Inscreva-se no canal Ative o sininho E acompanhe os outros vídeos aí Se você não conhece A geração de equipamentos Acompanhe os outros vídeos aí Que tem muita coisa aí Relacionada a essa geração De equipamentos Tá? Vamos lá Vou dar o play aqui O que está acontecendo? 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 Tchau.